Música Um acordo entre o governo do estado e a Latam abre 71 novos voos no Paraná. A companhia também amplia as operações com a criação de voos diretos, além do aumento de frequência nos voos de Foz do Iguaçu para Brasília. Depois da companhia aérea azul divulgar novos voos de São Paulo para Foz do Iguaçu, agora foi a vez da Latam anunciar que a cidade de fronteira receberá 20 novos voos semanais. O anúncio faz parte do projeto Voe Paraná, que determina a redução do ICMS, do querosene e da aviação de 18% para 7%. O programa também serve para outras regiões do estado. O acordo foi selado pelo governador Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, junto às demais autoridades. A escala entre Lima e Peru terá a partir de 1º de outubro, 7 viagens semanais. A rota Foz do Iguaçu-Guarolhos terá 41 voos semanais, enquanto para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, haverá 18 novas viagens, a partir de 27 de outubro. A única capital que já está realizando novos voos é Brasília, que começou a ganhar duas frequências semanais desde 4 de agosto. Nada de descartar seus pneus por aí ou deixá-los acumulando água no quintal. Veja na reportagem alguns exemplos de como os pneus podem ser reutilizados em artesanato. Vasos, cadeiras, pula-pula e artigos de decoração. Tudo isso feito com pneus. O Jussier sempre foi apaixonado por artigos artesanais. E há 4 anos tornou essa prática uma profissão. Na verdade surgiu há uns 4 anos atrás. Eu trabalhava com mesa sinuca, não aguentava mais carregar a mesa. E é a causa do desemprego. Aí eu comecei a olhar na internet, ver o que tinha em Foz do Iguaçu e trabalho, essas coisas, para não repetir. Tipo assim, eu vou montar uma lanchonete e tem 10 lanchonetes. Aí eu comecei a olhar, pesquisar, ver o que não tinha em Foz do Iguaçu para tentar fazer diferente. No Brasil, se não me engano, acho que eu sou o terceiro ou o quarto que faz esse tipo de escultura. Fazer banco, mesa, essas coisas assim, tem bastante gente que faz. Só que escultura mesmo, eu acho que sou o único que está no Brasil hoje fazendo. No começo, as ideias vinham da internet e o processo de confecção dos artigos levam certo tempo e exigem cuidados importantes para que não ocorram acidentes durante a produção. O perigo é na hora que você está cortando, né? E a demora é na hora de secar. Mas fora isso, para fazer escultura, o que demora mais assim é o tempo. Dependendo do tamanho da escultura que a pessoa pede, igual o jacaré que eu fiz ali, o crocodilo, eles demoram mais ou menos tipo 15 a 20 dias, 30 dias. Uma escultura maior demora de 30 a 60 dias, dependendo do tamanho dela. E vai muito pneu também, né? Que nem aquele jacaré que tem lá fora, não sei se vocês viram. Ele tem 140 pneus, tem o 4.800 parafuso. Então é muito os pneus cortando, né? Eles para poder te fazer tira, preencher, é todo em pneu. O artesanato, além de ser usado para composições de ambientes e decoração, contribui com o meio ambiente. E o Jusiel visa a importância do reaproveitamento dos pneus para o bem da natureza. Uma arte, né? E é como aproveitar, você dá o fim no lixo. O lixo acaba virando luxo, na verdade. Só que se você for ver, Foz do Iguaçu ainda está um pouco atrasado, fora as outras cidades. A respeito assim de eles darem o valor à arte, né? Porque isso daí é uma arte, na verdade. Os caras falam, ah, que lindo isso, aquilo. Mas eles têm que ter mais, é assim, pensar que ao mesmo tempo que é uma arte, você está ajudando o meio ambiente. E quem se interessa por artesanato pode garantir o seu acessório de decoração por encomendas ou prestigiando o trabalho do Jusiel em feiras que acontecem em Foz do Iguaçu. Ou até mesmo fora. E quem preferir pode encontrar o trabalho através de redes sociais e sites de compra pela internet. Olha, eu trabalho com as minhas encomendas, assim, eu trabalhava na feira, mas eu faço muita feira, assim, tipo, essas feiras grandes, né, que tem na cidade ou fora da cidade que eu faço. E por telefone, né? Pelo WhatsApp, ou então pelo Facebook, pelo Instagram. E vendo bastante no mercado livre também. Segundo dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Santa Terezinha de Itaipu cresceu mais que a de Foz do Iguaçu. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou na última quarta-feira as estimativas da população. Pela data referência, de 1º de julho de 2019, o Brasil tem uma população total de 210 milhões, 147 mil e 125 pessoas. De acordo com o censo, desde 2010, Foz do Iguaçu cresceu apenas 1,78%. Eram 553.962 habitantes naquele ano. Agora são 258.532 moradores na cidade de fronteira. O crescimento de Foz é muito inferior ao registrado pelo estado do Paraná, que teve um aumento de 9,4%. Já as cidades vizinhas registraram um crescimento bem superior. São Miguel do Iguaçu, por exemplo, tinha 25.769 habitantes em 2010. E agora são 27.452, aumento de 6,5%. E Santa Terezinha de Itaipu cresceu ainda mais, de 20.841 para 23.456, isto é, aumento de 12,5%. E veja a seguir, uma empresa que investe em saúde e qualidade de vida através do esporte para seus colaboradores.